Ser mulher é ser criativa. É ter a capacidade de liderar e querer ter o direito e as condições para fazer. Ser mulher é ser resistência. É ser forte. Ser mulher é nunca desistir. É ser resiliente. Uma força da natureza. Ser mulher é ter esperança e fazer todos os dias alguma coisa para que nesta data, no futuro, se celebre a igualdade. É ter a capacidade infinita de reinventar o óbvio. Ser mulher é fazer a diferença.